E, se você conseguir, se quiser suportar, Ensine as palavras, os truques, as armas. E, se quiser se calar, compreendo a razão, São tantos espelhos, torturas e medos, Mas, resistir é o que vale. Vai, seu caminho se abre, São poucos os fortes, as crenças, as sortes. Se você conseguir, se quiser suportar, Ensine as palavras, os truques, as armas. E, se quiser se calar, compreendo a razão, São tantos espelhos, torturas e medos, Mas, resistir é o que vale. Vai, seu caminho se abre, São poucos os fortes, as crenças, as sortes. Se você conseguir...